Acústico, aí canta com João Neto e Frederico, nossa música nova, Arrependimento, vamos lá. Eu não sabia que a sua falta fazia tanta falta assim Também não sabia que seu beijo ausente tava tão presente em mim Maldito dia que eu não quis saber de nós Maldita hora que eu alterei minha voz Tinha que ter conversado só o tom abaixo Porque a saudade hoje fala mais alto o meu coração Arrependimento é o nome dessa canção Se eu tivesse te dado um beijo ao invés de ter te dado aquele fora Se eu tivesse aberto o seu cíper ao invés de ter aberto aquela porta Se eu tivesse te dado um beijo ao invés de ter te dado aquele fora Se eu tivesse aberto o seu cíper ao invés de ter aberto aquela porta Não tava bebendo, não tava chorando em todo canto da cidade Se ainda tem volta, esquece tudo e volta pelo amor da minha saudade A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei não conseguir me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou e que até ela andou E aí que eu vou bebendo o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Mais um pra ficar bom Lê 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 Bora, mais do início Isso aqui nem conhece Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama Não tenho carro, tô de carona O meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples mas eu te garanto Eu sei fazer Lê lê lê, lê 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 Se eu te pegar você vai ver Lê lê lê, lê 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 Você jamais vai me esquecer Lê lê lê, lê 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 Se eu te pegar você vai ver Lê lê lê, lê 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 Você jamais vai me esquecer Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulherada é de primeira Fico até segunda-feira Eu lembro até ficar tom Faz uma romântica, uma romântica Vai ser assim ó, uma romântica Fala aí ó Esse é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo com as mãos de agonia Sou dependente desse amor Seu beijo vicia Eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Dizer te amo já tá virando clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você Acústico aí, canta com o João Neto, Frederico Só mais um rapariga não Isso, bora Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um gorminho bonito Ela também tem coração Rapariga não, você tá feroz mesmo Só porque você tá no aí canta, né? Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu O problema é seu Tamo junto